Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando um vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Então vai lá, dá uma futucada. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção por apenas R$ 40,00, precinho de ensaio. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato comigo. O e-mail está bem aí na descrição do vídeo. Circuitativobrasil arroba gmail.com. Circuitativobrasil arroba gmail.com. E para você que está procurando o VST, o PJ abriu um site, o link está bem aí na descrição do vídeo. Vai lá, tem vários VSTs de graça para você. Faça uma visita. Vamos lá, videoaula de hoje. Hoje eu estou trazendo esse produto aqui para quê? Para fazer uma mixagem baseada só em mixagem automática. Ou seja, a equalização todinha eu vou fazer de uma forma automática utilizando esse produto. Porque esse produto ele faz uma análise do áudio e ele me dá as curvas da equalização no entender dele, né? Ideal para aquele tipo de instrumento. Ou seja, é um auxílio, tá? Para a galera que me pediu aí, a galera que está começando e a galera também, a vez que está com serviço acumulado, quer um auxílio, fazer serviço rápido. Ou seja, esse equalizador ele vai dar uma ajuda. E os produtos da Smart, da Sony Blay, são vários produtos que trabalham dessa forma. Tanto limiter, compressor, reverb, tá bom? São produtos que trabalham dessa forma, de uma forma automática. Ou também manual, se você quiser, tá? É uma escolha sua. Mas ele faz esse serviço para você. Ou seja, te adianta 50%, 60% do trabalho, tá bom? Então eu vou usar ele aqui em toda mixagem para você ver se realmente ele vai te ajudar ou não, tá bom? Então observe aí que eu vou fazer essa mixagem baseada em equalização automática. E aí no final você vê se vai te ajudar, se realmente vale a pena, tá bom? Então vamos lá? Vamos fazer essa mixagem automática? Vamos ver se o produto realmente vai nos ajudar na hora de fazer uma mixagem? Vamos lá então? Então vamos partir para cá. Eu tenho um boom aqui na primeira track, tá? Que é o kick do microfone interno e eu vou soltar ele aqui e vou fazer uma análise e ele vai me dar uma equalização. Eu vou fazer bem rápido para não perder tempo, tá? Vamos lá então? Então vou soltar aqui, deixa eu abrir aqui o VST. Beleza? Vou soltar o kick ali e vou fazer a análise. É, realmente criou mais corpo aqui. Vamos ver aqui o segundo. Vamos soltar aqui. Já deu uma encorpada também. Beleza, beleza. Tá bom aqui. Vamos lá. Vamos para a caixa aqui logo. Aqui é a esteira. Vamos pegar ali mais um. Fazer bem rápido aqui para não perder tempo, tá? Vamos lá. Caixa, caixa, caixa. Aqui. Snary. Vamos soltar a caixa. Legal. Vamos para outro aqui agora. Bacana, bacana. Vamos ver como é que ficou o som da caixa? Rapidinho. É, ele deu uma clareada ali e tirou um pouco também daquela, daquele embolado, né? Bacana, legal. Vamos lá. Agora a gente tem os overs aqui. Vamos pegar aqui os overs, mais um, tá? Não estou vendo. Vou botar, quando você não tiver o nome do instrumento, você pode botar esse universal aqui, tá? Vamos lá então. Vamos soltar. É, ele deu uma encorpadinha ali nos overs. Vamos ver o room. O room também eu não vou ter lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. É, ficaram bem parecidos, né? Vamos lá. Vamos para o baixo aqui agora. Vamos pegar o baixo aqui. Mais um para o baixo. Beleza. Beleza. Bez, 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 celo, sintetizador. Foi um sintetizador, né? Mas eu vou botar aqui, bez mesmo. Vamos lá. Fazer a análise aqui. É, bacana. Vamos lá. Vamos tirar aqui o do baixo. Agora a gente vai para a guitarra, tá bom? Vou pegar a guitarra logo aqui. Smart. Vamos pegar a guitarra aqui. Tem uma guitarra elétrica, né? Essa aqui. Vamos lá. Como é a mesma guitarra, eu vou passar só para cá, tá? Não vou precisar analisar a outra, não. É a mesma guitarra dobrada. É, vamos lá. Pegar esse teclado aqui. Pegar ele agora. Tem aqui. Vamos lá. Teclado, teclado aqui. Pronto. Vamos analisar. Pronto. Vocal. Deixa eu fechar esses daqui, senão atrapalha. É, vocal. Vamos lá. Pegar o vocal agora. Vocal tem aqui. Pera aí. Vocal, vocal. Vocal. E o pior que esse vocal agudo, grave. Pegar o grave aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Achei um pouco Ficou um pouco abafado Mas vamos lá, vamos fazer Vamos ver o que vai dar no final Tá bom? Bacana Vamos ver aqui o outro Vamos lá, beleza Vamos soltar tudo pra ver como é que ficou Essa lambança aqui Vamos lá, soltar daqui logo Calorri bills around the neck Don't let up This mistake This mistake This mistake Popping bills Posting picks Stressing all the wasting hips Nobody dies The world is sick The world is sick The world is sick From power to power Growing free Até que ficou interessante né rapaziada Vamos lá então Vamos botar uma sala aqui né Vamos botar uma sala aqui Eu vou pegar o Smart Reverb Também ele trabalha da mesma forma tá Eu vou botar uma sala ali né Vamos lá Vamos soltar Eu zerei ali o dry né Que eu só quero só a sala Vamos levantar essa sala um pouco aqui pra ver Como é que tá Ou seja O reverb também fez a análise do som E me deu uma sala Que ele achou melhor aí pra esse áudio Vamos soltar tudo pra ver como é que ficou Vamos lá Calorri bills around the neck Don't let up This mistake This mistake This mistake Popping bills Posting picks Stressing all the wasting hips Nobody dies The world is sick The world is sick The world is sick From power to flower Growing free Oh, don't want to say the good to me And you're just a way that you wish to see Yet you're beautiful natural Beautiful natural Galera, até que ficou interessante né Até que ficou legal né Eu saí fazendo aqui rápido Sem muito capricho Só pra mostrar Ficou interessante né Vamos ver o antes né Pra entender como é que tava né E o depois Vamos lá então É, ele deu uma encorpada Maior no som O reverb também ali somou né Mas ele deu uma encorpada maior no som né Ficou mais encorpado o som Legal, legal, legal É uma ferramenta bacana ó Que você pode tá utilizando pra te auxiliar Ainda mais você que não tem experiência Mão na roda isso aí né cara Vai te ajudar bastante Com o tempo você vai pegando a manha Beleza? Você que não sabe adequarizar Não conhece campo de equalização Vai te ajudar muito tá Eu sou o André PJ Produtor Musical Tô sempre aqui Trazendo novidades Macetes Dicas Levando o melhor pra você Pra que você possa produzir Um som de qualidade Beleza? Divulguem o canal pro seu amigo E pra você que tá chegando agora Se inscreva no canal Não se esqueça Um abraço Fui Olá você Já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional Com um preço que você pode pagar Então conheça o Circuito Ativo Brasil Mixagem e masterização Com qualidade profissional Aproveite essa mega promoção É só entrar em contato pelo Circuitoativo Brasil Arroba gmail.com Circuitoativo Brasil Arroba gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo Vai lá Não perca tempo Arroba gmail.com Legenda por Sônia Ruberti